Eita mundinho pequeno, que nunca deu voltas em vão Hoje é você quem tá sofrendo, vai continuar sofrendo Aquele não que me deu, tô te devolvendo Tom, 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 joga aí! Eu tô de boa, tô de boa, só tá batendo, cê até cada bolo doido massa Eu tô de boa, tô de boa, só cê estou de novo Eu tô de boa, tô de boa, só tá batendo, cê até cada bolo doido massa Eu tô de boa, tá legal? Levanta a mão, levanta a mão Bate uma palma, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão e bate uma palma Aumenta na voz de Malmar Eu tô de boa Eu tô de boa É sextou de novo, é sexta-feira, sexta-feira, sextou de novo Nem GPS me acha, viu? Sextou na sexta-feira, nem GPS me acha Que muita gente diz isso Mulher, eu vou ali, viu? E é sexta, viu? Eu vou ali Aí, meu irmão, desliga o GPS E quando ele chega na segunda-feira Ela pergunta, e aí? Ele diz assim, me perdi O GPS se perdeu, eu não sei onde fui parar Eu tô de boa Tá batendo certo, é cada bolo doido massa Eu tô de boa Eu tô de boa Sextou de novo, é sexta-feira, nem GPS me acha Yeah! 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 É, e aí agora? Hugo Gloss, misanave, cadê tu? Venha cá! Rapaz, que óculos de rico é esse, meu irmão? Meu Deus! Olho no olho! É olhar de cobra. Ele tem olhar de cobra e toda hora paralisa o meu. Mas, Hugo, que prazer enorme estar aqui com você. Sabe, no Carnaval da Bahia, estava ansioso por esse momento. A Riachuelo nos dá um presente incrível, trazendo você aqui. Esse cara é um dos caras mais famosos que existe pelo mundo afora. Eita, rede social, essa internet, esse mundo mágico da... Virtual, esse cara é o mágico do virtual. Então, ele se chama Hugo Gloss, que é pela primeira vez, é a primeira? Imagina, eu sou rato do Carnaval de Salvador, já é meu oitavo Carnaval da Bahia. Caramba, e você nunca veio aqui, porco! Já vi no Camaleão, sim. Ah, então tá desculpado. Pagava ali no boleto, no débito, todo mês, 12 vezes, o ano inteiro pra vir no Camaleão. Ah, então você é das antigas, amigo. Pagar no boleto é das antigas, hein? É das antigas. E também já fui na pipoca, que a pipoca é mais gostosa. Aê! Eu não tenho a menor dúvida do que você tá dizendo. E olha, aqui pra o meu prazer... Chega mais pra frente aqui, Hugo. E pra o meu prazer... Levanta a mão aí pra essa foto, que você vai ver que o mundo vai ver esse negócio aí. Levanta, Bahia! Um gol! Um gol! Um gol! Um gol! Um gol! Essa é a pipoca mais bonita do Brasil. Quem tá beijando na boca é na pipoca! Tem que beijar na boca, minha gente. Senão não é na carnaval. Agora tem que usar camisinha, viu, miserável? Por favor. Camisinha, filtro celular e água. E depois é só prazer. E pular muito aí nessa pipoca. Eu quero ir pra pipoca depois. Pega aquele microfone ali, pega aquele microfone ali, por favor. Pega ali. Traga aqui pra ele, aqui. Eu fico aqui, ele fica... Ele fica falando as coisas bacanas, aí o povo não fica pegando. Aí, agora também. Eu quero ir pra essa pipoca aí, gente. A pipoca é mais animada do que o bloco ou não? Só quando o Belmarques passa. Quando o Belmarques passa, a gente faz o quê? Bel, gostoso. Agora eu gostei desse negócio. Quem é o rei do carnaval? Qual é o melhor trio? Qual é o melhor bloco? Obrigado. E a pipoca é de quem? Nossa! Obrigado. Mas, Hugo, vamos aproveitar aqui. Você canta, Hugo? Eu não. Não? Nunca cantou? Já veio pro carnaval? Conhece alguma música minha? Todas. Então, vou puxar uma música aqui, bem baixinho pra você. Aquela música que diz assim, ó. Ah, meu Deus. Aquela música que diz assim, ó. E isso, a sua saída rodada com a música que eu tava com aquela minha... Você conhece essa? Conhece? Conheço. Então, bora. Eu e tu aqui agora. Eu, tu e o povo. Você quer rápida, lenta ou... Ah, eu acho que a gente pode começar devagarinho. Devagarinho, então. E depois a gente vai mais rapidinho. Todo mundo vem cantando. Venha, venha. Vamos aumentando. Tá certo, vá. Vou até puxar pra cá pra sair um pouco da sua frente aqui, ó. Venha. Vista a sua saída rodada com a blusa decotada que lá vem a batucada levantar a poeira. Eu quero fazer muita suaveira. Se é noite no mar, na batalinha na fogueira. Hoje eu vou te beijar. Beija. Oh, lua. Nossa, venha só pra me ver. Agora só a pipoca. Mais alto que eu não tô ouvindo. Mas, Hugo, você é afinado. Agora vamos pra parte rápida. Vamos pra parte rápida. Pra parte rápida. Você é precoce, gente. Não, não. Agora vai. Vamos agora. Agora essa parte aqui é boa. Vai. Agora, Valmar, puxa aí. Vai. Vai, vai. Vai. Lua. Venha só pra me ver. É. Lua. Pálculos das estrelas. Fogueixa. Queixa. Joga pra cima o tudo. Deixe minha puta cantar. E deixe de entender que eu vou te amar. Vem. Deixe minha puta cantar. E deixe de entender que eu vou te amar. E eu sabia que você vinha. Mais amor pra me buscar. Fala, não, amor. Tem até coreografia que eu inventei. Tá bom? Porque eu sou de Brasília, gente. Belmar que vem Brasília. É um rei. Tem alguém de Brasília aqui, não? Alô, Brasília. É, dia 18, Hugo. Eu vou estar lá em Brasília fazendo show Belmar que das antigas. Dia de março agora. Quantas micarecandangas que eu não fui atrás de Belmar. Rapaz, que bom. Que bom, viu? Só não consigo falar rápido igual a você, que essa sua língua tá muito treinada. Rapaz. A língua de Belmar que tá treinadíssima, Brasil. Agora tem uma que é muito rápida também, que é essa de Rafa e Pipo, que você tá ouvindo quando tá caindo. Eu tô de boa, tô de boaça. Tá batendo certo é cada bolo doido massa. Eu tô de boa, tô de boaça. Cês tão de novo, viu? Nem GPS me acha. Então vamos tocar ela aqui que ele vai cantar com a gente. Cadê ele? Ela é Pipo, vem cá, Pipo. Vem cantar, Pipo. Pipo, vem cá também. Aliás, eu queria dizer uma coisa. Não. Parabéns, Belmar que tá fazendo um filho bonito, hein, minha gente. É, swingado. Que DNA é esse, Bel? Faça mais filhos. A gente quer mais filhos. Então, minha, swing aí. Não, eu e você, você. Eu e você, você e ele mesmo. Você, você canta. Quem vai cantar é você, Hugo. Vá. Eu tô de boa, tô de boaça. Tá batendo certo é cada bolo doido massa. Eu tô de boa, tô de boaça. Cês tão de novo. Nem GPS me acha. Venha, venha, venha. Lembro daquela balada, gastei a cantada. E você disse, não. Saquei a garrafa de um bicho pra não perdido no meu coração. Safado, aprendi ligeiro. Ficou viciado, isso que é um gelo. Nem choro, só pensa na magra no meu repertório. Não tem desespero. Tá batendo doendo. Olha-se. O que é que é que... Eu não sei. Hoje é você quem tá sofrendo. Vai continuar sofrendo. Aquele não que me deu. Tô de default. Tom, 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 tom. Tom, 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 tom. Eu tô de boa, tô de boaça É cada bolo doido massa Eu tô de boa, tô de boa Sextou de novo Eu tô de boa Tá batendo, sextou de boa É cada bolo doido massa Eu tô de boa, tô de boaça Sextou de novo Nem GPS me acha que maravilha queria agradecer primeiro a riachuelo patrocinadora desse bloco maravilhoso ajudando a botar o cavalhão na rua muito obrigado e achuelo quem já ganhou bandana aí da riachuelo alguém quer por favor vamos jogar bandana para o povo meu gente para todo mundo ficar igual o bel eu quero um monte de bel nessa avenida hoje agora vamos mais um ano agora vou procurar uma música qual é a música que você se você que acompanhou o hugo foi a música que você mais gosta que a gente tocava na época que você vinha que você se divertia pra caramba diga aí uma chicleteiro eu chicleteira ela pronto então essa chicleteiro eu chicleteira ela o meu amor é uma cigana linda que ama a lua no sol canta canta é uma sereia que está na rua e quando eu canto ela vem me amar é uma menina que mexe comigo tem que me chama vou ver namora que me abraça aí se você conhece vai 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 E chicleteiro eu, chiqueira ela E chicleteiro eu, chiqueira ela E chicleteiro eu, chiqueira ela Libera, libera, libera Vai, 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 descerra E chicleteiro eu, chiqueira ela De boca! E chicleteiro eu, chiqueira ela Cadê você? Já libertei ela É uma menina que mexe comigo E que me chama, louco Que me abraça E me dá abrigo No seu olhar É com ela que eu vou, é com ela que eu vou É com ela que eu vou Vou com ela Vou amar esse amor, chiqueira É com você, Hugo E chicleteiro eu, chiqueira ela Chicleteiro eu, chiqueira ela Chicleteiro eu, chiqueira ela Libera, libera, libera Libera, libera E chicleteiro eu, chiqueira ela Chicleteiro eu, chiqueira ela Chicleteiro eu, chiqueira ela Libera, libera, libera Eita, salvador É o último dia Olha o Bell ali, o cover Achamos a Ruth da Raquel Tem um Bell cover ali, olha ali, gente Canta também não Canta também não? Canta não Ah, então é o Bell falsificado Vamos ficar com o original mesmo Que bom, viu, Hugo Lever Foi ótimo estar com você Que tarde maravilhosa Mais prazerosa do que essa Que encerramento mágico esse Nós temos hoje Mas tá, não vai acabar ainda não Não, de jeito nenhum Ainda dá pra fazer muita folia aqui Muita E nós vamos nos ver lá na frente daqui a pouco Se não sai, vai não Pelo amor de Deus Posso pedir mais um? Diga agora, agora Agora Cabelo Ronaldinho Essa mesmo, vem Cabelo raspadinho Bem louco Vem aí, cabelo Ronaldinho mesmo É Senhora Cabelo raspadinho Estilo Ronaldinho Cabelo pintado Cabelo imbaraçado Caracolado Mas tá, pai, roqueiro Cabelo raspadinho Estilo Ronaldinho Cabelo pintado Cabelo imbaraçado Caracolado Mas tá, pai, roqueiro Tranquilo Naca Quem é da paz? Quem é? Quem é? Quem é da paz? Tem sangue bom Iê, 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 iê É Cabelo a raiz Fazer a raiz Esse você sabe todo É Cabelo a raiz Fazer a raiz Joga pra cima Cavaleão Qual é a sua Qual é a sua Eu só quero passar Iê, 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 iê Boja a mão na cabeça E deixe o corpo rodar Iê, 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 iê Eu quero ouvir o voo Cantando Pulando, pulando o cachimbo da paz E a sua cabeleira Beleza É Chiqui, chiqui, chiqui Ai, iê, iê Eu quero ouvir o voo Pulando Pulando o cachimbo da paz E a sua cabeleira Beleza É Chiqui, chiqui, chiqui Bonito, bonito Agora eu gostei daquela parte Que diz assim Pulando o cachimbo da paz Aquele negócio deve ser bom É porque eu sou a pessoa É porque eu não fumo Eu só pulo Aí eu resolvi fazer uma adaptação Mais geração à saúde Igualzinho a mim Eu adapto tudo Toda hora Eu troco as letras Quem nunca a gente cantou errado Eu Eu descobri outro dia Que era um hobby O lobby, o lobby, o lobby Primeiro era só o lobby, o lobby, o do arerê Da Ivete Não faz parte Carnaval é isso Você faz a sua letra Não tem quem não cante errado E eu sou mestre em cantar música trocada A letra faz fácil miséria aqui em cima Ah, que bom Se você erra Então a gente também pode errar E eu erro demais Mais na conta E o pior é que eu errei as duas vezes Então Então você não errou A letra é certa Eu já adaptei Então tá na minha cabeça Já mudei a letra pra vida Bacana Muito obrigado, Bel Camaleão Gente Bom Carnaval pra vocês Aproveitem bastante Muita saúde E não acabou, hein Temos mais horas de carnavais Que sejam as melhores De nossas vidas Aproveitem bastante Obrigado, viu Obrigado por ter vindo Obrigado Bahia Nossa terra te adora Gente Esse é uma pessoa maravilhosa Manda no mundo virtual É uma pessoa Que realmente faz a grande diferença Nessa nova etapa da nossa vida Hugo Gloss é realmente um cara muito especial Então vamos embora Amar você não dói Venha, 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 venha Música 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 Oh, 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 oh Yeah, yeah Sempre me lembro de você O segredo desse amor Estreitou aqui Você é meu paraíso Estou aqui, galera Oh, oh, oh Aventura no seu beijo Oh, 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 oh Teu silêncio, teu prazer Eu quero você e o sol Aventura no seu beijo Eu quero você e o sol Aventura no seu beijo Vem, não acompanha a rede social Não ia perder o beijo lá O amor, se tivesse acompanhado Você tá lá em cima Minha linda Você tá bem? Bom demais viver, viu? Adorei Deusinha, você mora no nosso coração Oh, meu Oh, meu bem Só me dê alegria Só me dê alegria Pra eu viver Meu amor O Neonza Meu amor Esse é uma folheando nada Filmetrado Tola Pois a vida é uma só Pois a vida é uma só E eu Tchalalalala Tchalalalala Que cor? Cê quer fazer amor? Tá louquinha pra me amar? Se prepara que essa noite Vou fazer você virar Dá pra ver no teu olhar Tá carente de amor Oh, oh Não consegue disfarçar Tô sentindo teu calor Oh, oh Quer se encontrar comigo Pra gente namorar Que horas eu te ligo Meu bem A nossa vibe Começa Cê quer fazer amor Tá louquinha pra me amar? Se prepara que essa noite Vou pra ver você virar Só quer fazer amor Tá louquinha pra me amar? Se prepara que essa noite Oh, oh Vamos, Cacimiro Mariano Mariano Dá pra ver no teu olhar Tá carente de amor Oh, oh Não consegue disfarçar Tô sentindo teu calor Oh, oh Se encontrar comigo Pra gente namorar Que horas eu te ligo Meu bem A nossa vibe Começa Cê quer fazer amor Cê quer fazer amor Grande Bel Smiro Que bom te ver aqui Alô, Camarão Bem-vindos a esse pedifolia Bel Hoje terça Amanhã quarta Quinta Estou em Porto Seguro Depois sexta Depois sábado Eu tô lá em Rio de Janeiro Tocando dois shows Tem Muita coisa Obrigado E gostei muito De saber Que você Tá sentindo falta Do Chiclete Combanana No Carnaval Achei bacana Essa sua parte Claro Não tenho a menor dúvida O Chiclete Combanana É uma história Nesse Carnaval E a crise pegou Como pegou ele Pegou muita gente E acho que o ano que vem Eles devem estar retornando Porque é o lugar deles É o Carnaval O Chiclete Combanana Tem que estar nas ruas de Salvador Aí sim Esse Carnaval de rua Tão comentado Acho que vale até a pena Colocar eles também Com o trio elétrico na rua Porque é uma potência De 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 Artista De Musicalidade De tudo De história De tudo Você viu meu companheiro Trabalho de pecado Tá fazendo Tá vendo aqui Eu vi Eu vi na homenagem a hoje Como forma de Lhe reverenciar Coloquei essa bandana Aliás Dupla homenagem A bandana E o Bahia E o Bahia Qual é a nova Deus Ficou legal Rapaz Ficou ótimo Eu ou você Viria assim sempre Sempre Então vamos Rapaz Então não pergunte Porque se você não sabe Como eu não vou responder Eu vou ficar calado Aqui Eu acho que a música do carnaval É Tô de boa Tô de boassa É A música Eu vou te amar O ano inteiro É uma música linda Maravilhosa Mas tô de boa Tô de boassa Ele veio mostrando Ao Brasil inteiro Que é uma música Que vai ter uma repercussão Muito grande Antes E tá tendo antes Do carnaval E depois Já recebeu o prêmio O prêmio youtube Do top 5 De mais de 10 milhões De visualizações Já ultrapassou isso Com a história do carnaval Então Rafa e Pipo Eles merecem isso Porque é uma música Que veio mesmo Com muita força E as pessoas adoram Todo mundo canta Todo mundo dança E é muito legal Então vambora É com ela mesmo Vamos ver Eu tô de boa Tô de boassa Tá batendo Certa é cada bolo Doido raça Eu tô de boa Tô de boassa Cês tô de bloco Nem GPS Nem minha Coisa boa Rafa e Pipo Pipi Rafa Lembro daquela balada Gastei a cantada E você disse não Saquei a garrafa de pisco Pra dar um pedido No meu coração Sapado aprende ligeiro Ficou viciado Escogelo Deixando sua presa Não embaga No meu repertório Não tem desespero E tá num dia pequeno Que nunca deu volta Hoje é você quem tá sofrendo Vai continuar sofrendo Aquele não que me deu Tô te devolvendo Tom, 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 tom Tom, joga aí Eu tô de boa Tô de boa Tá batendo Certa é cada bolo Doido massa Eu tô de boa Tô de boa Cês tô de novo Eu tô de boa Tô de boa Tá batendo Certa é cada bolo Doido massa Eu tô de boa Tô de boa Cês tô de novo Nem GPS viaja Vamos, Cassio Tá lindo, tá lindinho É Rafa É Rafa Vem, ó Tô lembrando aquela balada Gastei a cantar de você de sinal Saquei a garrafa de uiço Pra dar um perdido no meu coração Sapado aprende ligeiro Ficou viciado Com o escongeiro Deixando sua presa Lembrando no meu rap E agora não tem desespero Tá aqui E tá mundinho Que nunca deu voltas em vão Hoje Vai continuar sofrendo Aquele não que me deu Tô de ver Tom, 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 tom Joga, nariz Tô de boa Tô de boa Tendo bom Cassio Eu tô de boa Tô de boa Cês tô de novo Eu tô de boa Tô de... Vai ganhar Cassio Vai ganhar Vai ganhar Você dançando Vai ganhar A música é boa A música é boa Cês tô de novo Em GVS Me acha Iê, iê, iê Iê, iê Aê Aê Alegria e paz Nós estamos Nós estamos num carnaval Alegre E muito calmo Eu que arrasto Essa multidão linda Maravilhosa Posso perceber isso Claramente E a cada ano Que passa A gente melhor Nós estamos melhores E fazemos isso De uma forma Muito mais bacana E esse ano Nós estamos dando Um show De alegria E de paz Nas ruas de Salvador Estamos muito bem Tudo, tudo, tudo Tá muito bom Qual dos clássicos Você quer? Pode ser, seu Fabrega Pode ser Pode ser, seu Fabrega Pra te espiar Pra te encontrar Eu faço o que quiser De brincadeira Da rossela do céu Selva branca E nascer em cada estrela Amigos Beijos Um grande final De carnaval Pra vocês Parabéns ao SBT Pela cobertura Cacimiro, você Como sempre É um mágico Das emoções Da Bahia Obrigado, viu? Um beijo Larino Valeu Até o ano que vem Se Deus quiser Valeu Amor Amor Pra te espiar Eu dou a volta Pra te espiar Eu dou a volta Eu dou a volta Eu dou a volta Eu dou a volta Da rossela Da rossela do céu Selva branca Orlando Cada estrela Oliveira, viu, seu Orlando Seu mundo era salvo O mestre do tribo elétrico Moranguinho Do capinho Esperando por você Yeah, yeah, yeah Quanto mais desejo de amor Grande Tapajós De amor Yeah Woo! 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 Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua boca Fazer susto na cama e gemer sem sentido Na calmenha dos teus sonhos quero ser teu cantador